Oi gente, boa tarde. Está começando mais um Plano de Jogo e vamos aos destaques desta terça-feira. Mais de 70 atletas participaram da primeira etapa da Copa União de Stand Up Paddle disputada em Estrela. Seleção Brasileira de Punhobol treina em Novo Hamburgo para os Jogos Não Olímpicos na Polônia. Maratonista gaúcho busca novos desafios nas provas de longa distância. A cidade de Estrela sediou a primeira etapa da Copa União de Stand Up Paddle. Confira mais informações com a TV Univates. O sábado foi de calor. Há quem goste de um rio para se refrescar, mas esses atletas vieram praticar um esporte, Copa União de Stand Up Paddle. Ela surgiu este ano, onde todos os atletas se uniram, por isso que já vem o nome, Copa União. E a gente criou essas cinco etapas, no caso a primeira que está acontecendo hoje aqui na cidade de Estrela. Nós teremos as outras etapas na cidade de Santa Maria, Caxias do Sul, Eldorado do Sul, Entre Rios do Sul e Porto Alegre também talvez saia a sexta etapa. Competidores em três diferentes categorias participaram das disputas no Rio Taquari. A gente tem as categorias iniciante, categoria Fan Race, que é uma especialidade, um tipo de prancha. Tem a categoria Race, que é uma prancha que tem um bico um pouco mais fino, uma prancha bem mais veloz. E dentro dessas categorias a gente tem as diferentes distâncias. Para os iniciantes, um quilômetro e meio. Na Fan Race, três quilômetros. Race Amador, quatro quilômetros e meio. E a Race Pro, que é a elite do Stand Up Paddle Gaúcho, que é sete quilômetros e meio, né? Onde é que os atletas têm que percorrer todo esse circuito que a gente montou com boias aqui no Rio Taquari. O David, que pratica também canoagem, começou com o Stand Up há quatro meses e já veio competir. Desde nove anos eu estou no Rio, assim, sabe? Nadando e praticando esporte, só. O Gilvago Ribeiro, atual bicampeão gaúcho de Stand Up Paddle, também participou da competição. E já oriundo da canoagem também. Pratiquei muita canoagem aqui em Estrela, através dos campeonatos gaúchos, que teve ao longo de décadas aí. E hoje é bom retornar à cidade para estar competindo do Stand Up, né? A gente sabe que tem um movimento muito grande, né? Nascendo aqui em Estrela. A gente espera poder dar nossa contribuição também para o desenvolvimento do esporte aqui. E esse Rio Taquari é tudo de bom, né? Uma beleza natural aqui da região e atrai bastante gente. A Seleção Brasileira de Punho Ball treina aqui em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre. Quem traz as informações é a Vale TV. A Seleção Brasileira de Punho Ball vem utilizando as instalações da Sociedade Esportiva Ginástica para se preparar para o World Games, competição deste esporte e de outros não olímpicos, que será disputada na Polônia. O treinador da Seleção, Gerson Sufert, falou sobre o assunto. E normalmente a gente enfatiza em treinar muito aqui na Ginástica de Novo Hamburgo por alguns motivos bastante relevantes, né? A Ginástica de Novo Hamburgo é uma potência no Punho Ball, sempre foi, sempre é reconhecida mundialmente como a potência do Punho Ball, né? As instalações são muito boas e a gente tem uma estrutura especial quando a gente vem aqui, né? Um tratamento especial, a Seleção Brasileira tratada com muito carinho quando treina aqui. Isso também é bastante importante para nós dentro dessa preparação. A gente tem quatro grandes potências do Punho Ball no Brasil, né? Que são a Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, a Sojipa de Porto Alegre, a Duque de Caxias e o Guarani de Blumenau, né? Esses são os quatro grandes clubes formadores de Punho Ball no Brasil, que são os times mais tradicionais, vamos dizer assim. Existem vários outros, fortes também, né? Mas a gente disse que esses são os quatro principais, os quatro pilares principais. A próxima competição da Seleção Brasileira são os World Games, que vão acontecer agora em julho na Polônia, né? É uma competição, são os jogos não olímpicos que acontecem de quatro em quatro anos, que todas as modalidades que não são olímpicas disputam essa competição, né? E o Punho Ball está inserido dentro dessa competição, ela reúne os seis principais países em cada um dos esportes, então não é uma competição do qual ela é mais alargada, mas bastante restrita e de altíssima qualidade. Sem sombra de dúvidas, a maior potência do Mundial, a potência do Punho Ball Mundial é a Alemanha, né? A Alemanha, de todos os mundiais que aconteceram até hoje, ela... Se não me engano, agora nós estamos na 15ª ou 16ª edição do Mundial, ela perdeu três mundiais só, duas vezes para o Brasil e uma vez para a Áustria. Certamente o grande favorito para ganhar os World Games é a Alemanha, né? A geração atual da Alemanha, ela é muito forte, ela é muito forte, mas se a gente não acreditasse que a gente poderia ganhar essa competição, a gente não estaria começando a treinar tanto tempo antes da competição, de forma tão... com o calendário planejado e com tantos eventos para a gente se preparar para essa competição. Então a gente considera, sim, que a gente corre um pouquinho por fora, o Brasil corre um pouquinho por fora, mas acreditamos, sem sombra de dúvidas, que a gente pode trazer certamente o vice-campeonato e a gente pode dar uma beliscadinha, sim, no título. Maratonista há sete anos, Gabriel Picarelli já tem um currículo de tirar o fôlego. Por duas vezes ficou entre os cinco melhores na Mizumo Uphill Maratom, a maratona de asfalto mais difícil do Brasil. E neste ano, o atleta gaúcho está buscando novos desafios. Disciplina mais foco vezes resistência igual a bons resultados. Essa é a equação que move os passos do Gabriel, que já conquistou cerca de 100 pódios ao longo da carreira. Em 2017, o maratonista tem pela frente competições em solo nacional e internacional. Uma é o Continental, que vai ser agora nos Estados Unidos, em abril. Ainda conseguiu índice pelo ano passado, conseguiu uma prova de 100 quilômetros. Tem também o Mizuno Uphill, que é na Serra do Rio do Rastro, uma subida bem legal, são 67 quilômetros. No final deste ano, o Gabriel vai encarar uma prova de tirar o fôlego. Ele quer bater o recorde mundial no desafio de correr esteira por sete dias. A ideia é entrar no Guinness, porque essa prova, agora o Márcio Vilar, que é um brasileiro, conseguiu bater o recorde dela no ano passado. E eu quero fazer este desafio porque eu comecei agora a correr provas mais longas. Participei de provas de seis horas, participei de provas de 100 quilômetros, 230 quilômetros agora, no Cassino Chuí, que foi em dezembro. Então, são provas que fui evoluindo e procuro agora algo maior. Eu estou procurando apoio de shopping, apoio de academia ou marcas de esteira para conseguir propor este desafio. Para tantos projetos, o atleta faz uma preparação física intensa. Tudo começa com treinamento funcional nesta pequena, mas aconchegante academia, onde também funciona o seu escritório. Mas o bicho pega mesmo é durante o treino nas pistas. A minha rotina começa bem cedo. Acordo cinco da manhã, cinco e meia da manhã já estou aqui na pista da redenção mesmo. Fazendo o que aqui? Faço um treino, uma horinha de treino, entre cinco e meia e seis e meia da manhã já treino. Depois disso vou trabalhar, dou aula. Até as nove da manhã saio, organizo as coisas, vou para o segundo turno, mais uma hora e meia, duas horas de treino, entre dez e meio-dia, dez, meio-dia e meia, dependendo do dia. E faço ainda um terceiro turno, que é antes de dar a última aula da noite, que é entre quatro e meia e cinco e meia, que dê um treino bem mais leve. Ufa! Só de ouvir ele falar sobre essa rotina pesada de treinos, a gente fica com o coração acelerado. É isso aí, Gabriel. Com tanta determinação, tu vai mesmo muito longe. Gabriel ultramaratonista, né? Fazendo jus ao nome. A gente vai um rápido intervalo e já volta para falar sobre boxe. No bloco anterior a gente mostrou uma reportagem sobre o Gabriel Picarelli, que é ultramaratonista. Mas agora quem está aqui ao meu lado é outro Gabriel, o Gabriel Oliveira, que é boxeador. E ele começou a sua carreira através de um programa social no município de Esteio. E ele passou por altos e baixos na vida, quase chegando a desistir do esporte. É isso mesmo, Gabriel. Tudo bem? Boa tarde, prazer estar aqui com você. Agradeço o espaço também, né? Por falar. E é verdade, eu quase desisti do meu esporte. Porque, na verdade, Gabriel, tu já tinha uma carreira consolidada, já participaste de 25 lutas, com 16 vitórias e 9 derrotas, né? Também foi duas vezes campeão gaúcho, mas em 2016, por alguns perscalços, tu ficou um pouco afastado do esporte. O que aconteceu contigo, Gabriel, e como é que tu está hoje? É, na verdade, eu já tinha sido duas vezes campeão gaúcho, duas vezes vice e quarto no Brasil, né? Em 2014. E em 2016, realmente, eu parei de treinar. E por causa de festa e tal, comecei a sair com pessoas erradas. E todo mundo sabe que hoje em dia, pra um jovem conseguir drogas em festas é muito fácil, né? Sim. E eu acabei indo pra festa, usando drogas e acabei desistindo do meu esporte. Eu parei, acho que, de sete a oito meses de treinar. Sim, mas agora tu já tá de volta aos ringues. Sim. Como é que foi esse retorno? Quais são os teus projetos? É, eu parei de festa no dia primeiro de outubro, que é também uma data especial pra mim. Sim. E em novembro, eu voltei pra treinar, conversei com o meu treinador Abelho. Que era quem já tinha te treinado anteriormente? Sim, foi o cara que me treinou e que me descobriu, né? Sim. E a gente conversou e ele disse que tinha planos pra mim agora em 2017, novamente, que se eu treinasse duro e bastante, que eu poderia lutar talvez o gaúcho e talvez conseguir uma vaga pro brasileiro, pra Sudete e depois pro brasileiro no final do ano. Que coisa boa, tu tivesse então uma segunda oportunidade. Uma segunda oportunidade. E como é que tu tá aproveitando essa oportunidade? Em março, agora dentro das competições importantes, tu tá te preparando pra isso? Bastante, desde, é, desde dezembro, final de dezembro, depois das festas e até agora eu tô treinando bastante, subando muito. E qual é o campeonato que tu vai participar? É em Santa Vitória do Palmar? Isso, dia 11. Mas antes tem um regional ali em Canoas em dia 5. Sim. É dia 5 regional em Canoas e no dia 11 de março o campeonato internacional de boxe olímpico. Isso, Brasil versus Uruguai. Brasil e Uruguai. E tu tá empolgado, Gabriel? Bastante, tamo treinando duro. É? Sim. E como é que o boxe mudou a tua vida, assim? Tu foi descoberto no boxe, parou o momento por alguns desvios e acabou, quem te trouxe de volta ao esporte foi novamente o boxe. Fala um pouco da importância dessa atividade na tua vida. É, é muito importante porque, porque talvez eu não estaria aqui hoje novamente, né? Não estaria treinando se eu não tivesse a minha força de vontade pra voltar ao boxe que é o esporte que me faz feliz. Sim, mas tu tem apenas 20 anos e tem um potencial grandioso a ver pelo teu currículo e até pelo fato do teu treinador ter te buscado de volta, né? Ele viu em ti ali uma grande capacidade de seguir. É, eu comecei a treinar boxe aos 15 anos, dos 15 pros 16 anos e aos 3 meses o Abelio falou que eu já tinha potencial pra lutar. Ele falou, ah, tu tem que lutar, não sei o que, eu vejo que tu pode lutar. E aos 4 meses eu peguei e fiz a minha primeira luta e daí não parei mais. Não parou mais. Tá certo, Gabriel, eu só tenho que te desejar sucesso. Muito obrigado. Né? E te dizer que essa oportunidade com certeza vai fazer a grande diferença na tua vida e a gente quer te receber de novo aqui no programa. Com certeza. Com a medalha, com a faixa, seja lá o que for. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu só quero um momentinho pra agradecer ao... A Prefeitura de Esteio, que agora conseguiu um espaço novamente pra gente treinar, que a gente tava sem espaço pra treinar. E ao Secretário de Esporte, Daniel, também. E a vocês pelo espaço. Obrigado. Ok, então. E antes de encerrar, a gente lembra que o Novo Hamburgo manteve a liderança no Gauchão. Ontem à noite venceu em casa a Juvertude por 4 a 1. Até amanhã. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto